Música Como que vamos rapaziada de Serrada de Funk? E tamo com ela que foi lançada aqui na Parada Carioca E hoje já está dando seus voos Ficamos muito enverdecidos com o sucesso que você está fazendo Ela diretamente do Espírito Santo Que hoje é do Brasil Bela Mas antes de você falar, vou passar pra ele Que te trouxe a pedido do amigo E hoje esse sucesso aí fica muito enverdecido Com o seu sucesso Eu sei que ela é um pouquinho tímida Mas vai ter que falar um pouquinho, valeu? Galera, é o seguinte A roda de funk, né? Tenho carinho, tenho respeito pela Bela Que chegou aqui, toda tímida, toda humildezinha Mas não vou cantar Não, vai cantar sim Quando chegou ali, abriu a boca pra cantar A galera gostou Aplaudiu E é um sucesso... Aí, tava lá em casa esse fim de semana E tô no Face dela Aí botou assim Boa noite, meus lindos Meu irmão Tu tinha que ver como é que foi Mais de 200 curtições em menos de 5 minutos Eu perguntei pra ela Pô, como que você consegue isso, Bela? Você nem fala Ela, não, eu trato todo mundo bem Maneiro, tá de parabéns E eu queria saber de você O que você acha da roda de funk Qual o retorno que tá te trazendo isso Quero ouvir de você isso Fica à vontade É uma oportunidade tanto, né? É uma vitrine pra toda artista E dar espaço pra todo mundo Sendo famoso, quem tá começando agora E todo mundo Todo mundo que vem gosta Na internet, todo mundo tá assistindo, divulgando Sucesso total E eu só tenho a agradecer, né? A oportunidade que eu tive E a vocês dois também, né? A vocês dois De vestidinho preto Ela desce até o chão O recalque grita E os caras mexem Ela é um luxo E chama a atenção do chefe O copo sempre cheio Com o uísque do melhor Não quer compromisso E prefere estar só Portando um sonata E um Volvo branco Arrasa por onde passa E manda beijinho Debochando É isso aí, rapaziada Essa é a Bela Bela, te agradecer mais uma vez Pela presença É, aí, Bobô A gente fica muito feliz de você Pelo sucesso que você tá fazendo E aonde ela vai chegar Que é muito longe Que você merece Deixar um forte abraço Meu parceiro Macinda Garrafa DJ Jean do PCB Que tá aí também E daqui a pouco A Bela vai soltar a voz, rapaziada Isso é roda de funk Tamo junto A Bela vai soltar a voz